Bão pra mim, outro pra tudo pra mim É que eu ganhei É muito bilhão né Se tu ganhar isso ai, tu nem aqui nem vai ganhar Se aparece mais Viiiih Viiiih Meu coração, meu coração, meu do perfeite de cu Que é por isso que Zé Grande vai entourar sua pele Eu também tenho que dizer no que tem Rapaz Zé Grande eu posso ter um conto de Zé Grande contra você Viiiih 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 Eu não posso falar nada, eu não posso falar nada Se eu perder pra mim Se eu perder pra mim, se eu perder pra mim Se eu perder pra mim, se eu perder pra mim Viiiih 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 Enquanto o original não chega, aqui tá o genérico Vou dizer pra você que eu vou hackar Olha, eu vou hackar sua perna fora pra ficar moleu Viiiih AToca é cinquenta mais cinquenta Quem é Jé Grande? Você Vrance Quanto é cinquenta mais cinquenta? Juntando, uns dois? Cinquenta mais cinquenta Juntando É Cinquenta mais cinquenta Cinquenta Varmá rapaz E ele tá falando sério, né, mano? E ele tá falando sério, o cara vai ver que ele tá falando sério 40 mais 80 160 E daqui? Eu jogo 10 minutos, nunca ganho nada Será que ele gosta de dinheiro? Vamos ver se ele sabe Cada acertada vai ganhar 100 Eita Tu estudou? É matemática Eu sou muito bom em inglês Vamos lá Oi, oi, oi Oi, papeta, oi papeta Tá bem pro filho Aí papeta, oi papeta Vamos lá Vamos lá 20 mais 20 30 30 mais 30 50 35 mais 10 35 mais 10 50 Não Não É o pilé Eu quero saber que você vai achar o papel pra botar Eu quero saber o que aconteceu Eu não Eu não tenho papel não, rapaz Eu tenho papel só eu e não ganhou isso Eu tenho isso aí, ó Eu tenho isso aí, ó Eu tenho 50 mil pra jogar com ele Eu tenho isso aí, ó Eu tenho 50 mil pra jogar com ele Eu tenho isso aí, ó Eu tenho 50 mil pra jogar com ele 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 Eu tenho 50 mil pra jogar com ele